A pólis não é um resultado de um cálculo, como nas teorias contratualistas. É aqui que está a falha da teoria contratualista. Somente a utilidade não é capaz de manter a justiça. A pólis é o resultado de relações de amor, de amizade, de confiança, que se estabelece entre os homens que podem falar entre si, reconhecer no outro uma alma semelhante à sua. E por isso eles podem buscar o mesmo fim, o mesmo telos. Busca o mesmo fim porque tem almas semelhantes. E tendo almas semelhantes, podem se amar, podem confiar uns nos outros, podem ser amigos.